O Hotel Mundo Cria Amigos, que você vê aqui ao fundo, abrirá no dia 15 de julho. Ele será o primeiro hotel temático infantil do Brasil. Conectar a família com memórias e histórias. Esse é um dos objetivos centrais do primeiro hotel voltado 100% para o público infantil, o Mundo Cria Amigos. A abertura das portas do empreendimento, que compreende além de hotel, gastronomia e entretenimento, e conta com 32 suítes temáticas, ocorre na próxima semana, dia 11 de julho. Esta primeira fase da abertura contará com vendas de pacotes de hospedagens e a inauguração do restaurante. Já a segunda fase vai acontecer em outubro e contará com uma área de entretenimento com mais de 100 atrações interativas.